Amigos pescadores, lançamento Monster 3X by Johnny Hoffman, o novo Frog, saiu o novo integrante da família Toad. Nós tínhamos o Big Toad, agora nós temos o Baby Toad, uma isca especialíssima para você pescar, principalmente traídas, tá? É feito com uma borracha extremamente resistente, dura, firme. Olha só, 9 centímetros e nós temos aqui as patinhas em forma de paddle, paddle nada mais é do que rembo, tá? Isso aqui dá um atrito na água e praticamente transforma essa isca numa isca de hélice, tá? Lembra muito uma isca de hélice. A forma de trabalhar dela é muito simples, é só recolhimento contínuo. Você pode dar algumas paradinhas, alguns toquezinhos, mas recolhimento contínuo já é suficiente. Podemos utilizar ela com azol offset não lastreado e aí você vai trabalhar ela exclusivamente na superfície. Ou se o peixe estiver manhoso, você pode usar um offset lastreado e se você recolhe continuamente, ela vem por cima d'água. Se você dá paradinha, ela afunda. E se você dá dois, três toques, ela vai afundar e subir. Então ela fica a subsuperfície. Se o peixe não estiver dando ação na superfície, você opta por um offset lastreado. Vou mostrar pra vocês. Olha só aqui ó, azol lastreado offset, 1 barra 0 é o azol que eu tô utilizando e o azol sem ser lastreado. Embarradado sem ser lastreado. Tá bom? Então agora eu vou mostrar como é que se isca essa isca aqui e depois nós vamos mostrar o trabalho dela. Colocando aqui ó, isso aí no dorso dela, só um pedacinho aqui. Sai aqui em cima, vem até aqui. Nas costas dela aqui ó, você vem e coloca aqui. Ok? Essa montagem aqui, especialmente quando você tá numa área que tenha muita vegetação, muita estrutura na superfície de enrosco. Tá? Ele vai vir com o azol pra cima. Tá? Vou montar aqui ó. Bem protegido. O azol fica aqui. Ok? Olha lá, protegido o azol. A gente dá pra ver de lado aí bem. Tá protegido. Você também pode iscar desta maneira aqui. Quando não tem estrutura de enrosco, você pode fazer ao inverso. Ele vai nadar também legal. E agora vai ficar mais livre ainda. Mas você precisa estar, essa forma, segunda forma de iscaro é quando não tem nenhuma tranqueiragem na superfície. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Saímos. Ele também fica aqui ó. De forma, tá mais né? Fica pontinha pra fora. Tem uma eficiência na fisgada muito grande que quando não há enrosco. Então o peixe bateu, abaixa, abaixa, você fica de peixe. Tá? Lembrando que não é só pra traíra. Pode ser pra tucunares, outros predadores, tucunares, douradinhos. Peixes predadores em geral. Tá? Minha sugestão pra vocês é que se use um cabinho de aço. Não use com um snap nem gerador. Só um cabinho de aço, para não atrapalhar o trabalho da iscaro, pra manter leve ó. Mais ou menos aí uns 4 a 5 centímetros. Porque normalmente a traíra consegue engolir esse frog inteirinho ó. Uma trairinha de 25 centímetros, 25 centímetros, engole o nosso Baby Toad. Vamos ali. Olha só. Antes da gente pegar um peixe, quero mostrar pra vocês o trabalho da iscaro e como ela faz um barulho legal pra atrair o peixe. Vou ramessar aqui pertinho ó. Mais uma aqui ó. Viram só percebem que o pezinho dela nadando parece uma hélicezinha. E você pode fazer o trabalho de recolhimento contínuo ou às vezes dar uma paradinha. Vamos pegar um peixe agora pra mostrar a isca em ação. Olha o peixe aí ó. Olha aí ó. Tá vendo aí? Melhor do que me explicar é pegar o peixe e mostrar pra vocês. Depois que vocês pegarem todas as dicas de escada, as características da isca, está aí ó. Baby Toad. A isca campeã para as traídas. Tá bom? Nas melhores lojas do ramo, lançamento Monster by Johnny Hoffman. Qualidade que você conhece.